Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui? Bom, provavelmente vocês já vão estar acompanhando esse vídeo dia 24, véspera de Natal, mas hoje ainda é dia 23 E é aquele dia da correria, né? De muita correria, onde você tem que resolver tudo que tá faltando pra resolver E estamos saindo daqui a pouco, levar a Chloe pra tomar banho, ter que comprar as coisinhas que estão faltando pra eu fazer as comidas, tudo E aí mais tarde vou fazer aqui com vocês salpicão, vou fazer umas entradinhas, fazer uns trem aí que eu preciso fazer Mais salinho também vou fazer brigadeirão, enfim Então hoje é dia de cozinha e vamos resolver essas coisas também de pendência que precisa comprar E lógico, vocês vêm com a gente, né? Então me conta aí como é que tá os preparativos da sede de vocês Provavelmente esse vídeo está indo ao ar um pouquinho mais cedo Mas sim, amanhã... Amanhã é mentira, amanhã não teremos vídeo não Mas depois de amanhã a gente volta com a programação, tá? E vou gravar tudo amanhã pra vocês do Natal É... decoração Já estamos super animados pra fazer uma bela de uma mesa E é isso Se você é novo ou nova no canal, aproveita e se inscreve Assim você não perde nada do que tá rolando por aqui E aproveita pra me seguir lá no Instagram também pra acompanhar as fotinhas, tudo por lá E bora começar nosso vídeo, meu povo Vem comigo Ah, esqueci de uma coisa muito importante Começamos o vídeo, mas eu tenho algumas imagens fortes de ontem Que a gente foi lá na obra E a parede da sala está pronta Quer dizer, um pedaço dela, né? Ainda falta outro pedaço Sério, eu quase que não seguro a emoção, minha gente Me arrepiei todo, quase que eu começo a chorar Tô falando que eu não sei o que vai ser de mim quando eu ver esse apartamento realmente pronto, entendeu? Porque se uma parede já fez esse estrago, imagina quando tiver tudo no lugar Enfim, hoje inclusive paguei a segunda parcela da mesa Graças a Deus, muito obrigado a todos vocês que estão aí, ó Engajando nos publis, que venham muitos trabalhos pra pagar tudo E é isso, então Segurem a emoção junto comigo E bora lá que eu vou colocar as imagens aí pra vocês Eu ia fazer diário da obra, mas como a obra vai dar uma paradinha agora, né? Até semana que vem Aí eu vou mostrando assim dentro dos vlogs mesmo E depois eu faço um resumão, combinado? Então, segura aí as imagens Que dia é hoje? Pera, pera, pera Que dia é hoje? 22? Hoje é terça-feira, dia 22 Terça-feira, dia 22 E vamos lá pro react Meu Deus Ai, a obra tá limpinha, olha isso Ai, eu tô emocionado Senhor Não dá pra acreditar É lindo, né? Olha isso aqui Aqui não vai rejuntar? Vai, ainda vai rejuntar Meu Deus do céu, que coisa mais linda A gente ligou pra Rani, mas eu tava do meu celular e não consegui mostrar o react Oi Oi, Duda Duda Cadê Duda? Ela tá olhando pra porta Você viu aquele lacinho? Vi Deixa eu te mostrar um negócio Vou virar a câmera Colocaram A parede tá desejada? É A parede de mármore, ó Lindo, né? Ó Aí tem esses fiozinhos de ferro, ó E aí? Não tá maravilhoso, gente? Eu tô muito apaixonado Cara, vai ficar muito lindo Se essa parede já deu, tipo, uma puta diferença O apartamento já ficou Parece que é até mais amplo Ai, vai ficar muito da hora, gente Do céu Nem acredito Mas, enfim Fiquei muito feliz Então Eu não consegui controlar a ansiedade Vim aqui mostrar pra vocês Presente de Natal E... Bom, agora eu já separei as coisas também Que eu tenho que levar lá pra minha cunhada Depois eu vou levar pra lá Já vou até deixar no carro E... Esperar a Marcelinho terminar de se arrumar agora Porque a gente precisa levar a fofa pra tomar banho Que... Pá Nossa sorte Ela resolveu fazer uma arte hoje Ainda bem que foi no dia do banho Ela rolou na bosta, gente Pensando numa bichinha que tá fedida Então Né, Chloe? Conta pros titios Pras titias que você fez Rolou no cocô Coisa feia Coisa de cachorrinha fedida É... Não se faz desentendida não, minha filha Ainda bem que você vai pro banho hoje Vai voltar toda natalina e cheirosa E aí eu vou deixar você presa Hum Ó, aqui já separei todas as coisas pra levar lá pra Nanda Passei todos os guardanapos ontem Ah, é muito dono de casa, né? As argolinhas Aí não tem suficiente, né? Tem dez dessas Entre Papai Noel e Gingerbread Aí eu peguei mais umas dessas outras Pronto, já deixei a rola bosta lá no banho Tava um fedor aqui dentro desse carro Eu acho que é cocô de gato Ah, socorro E... bom, mas enfim Aí já pedi pra entregarem ela depois lá com a Chanel e com a Mel Que tão tomando banho também E agora vamos resolver as coisas Primeira coisa, almoçar Que eu tô azul de fome Porque eu acordei nove horas da manhã e até agora não comi Nove horas Vocês viram, gente? Ele acordou nove horas da manhã e até agora não comeu Ah, eu tô ficando com sotaque, me deixa Eu, hein? Camponesa Enfim, vamos procurar um lugar pra comer Almoçados A intenção era comer Num quilo Mas o quilo estava uma zona, uma confusão Falei, eu não vou ficar aqui não Aí comemos onde? No McDonald's Inclusive guardei nuggets pra mais tarde Porque não deu não E agora bora lá resolver as coisinhas que tem que resolver O mais rápido possível, de preferência, né? Bom, e cá estou na Meripan, na loja de festa Nunca imaginei que eu fosse frequentar tanto esse lugar Procurar guardanapo de papel O cortadorzinho E... a massa Ó, então achei aqui o cortador de bonequinho E de árvore de Natal Vou levar os dois Só estou na dúvida se eu levo o bonequinho maior Ou o menor Vou levar os dois, né? Depois eu decido com qual eu faço E tem estrelinha também, ó Vê se eu posso com isso Toda de Natal Coisa linda Vambora pra casinha? Gora tirar o cheiro de cocô, né? Então vambora Partiu, tem muita coisa pra fazer na cozinha Partiu, pega ela aí Peraí Fala se tem neném mais lindo Toda de Natal O lacinho já foi, né? Ai, que neném mais lindo do pai Ai, papai ama tanto esse neném Gente, tirei a abobrinha agora Aproveita uma delícia Vou colocar nos potinhos já Pra deixar separadinho pra amanhã levar E daqui a pouco vou colocar o frango ali pra cozinhar Pra começar a fazer só o picão Lembrei que eu tinha cobrado salada de fruta Pra eu comer junto com ela Ela ama Ela come mais que eu Quer salada de fruta? Quer? Mamãozinho Peraí, deixa eu abrir aqui Mas a bichinha é seletiva, viu? Morango, por exemplo, ela não come Mas kiwi Kiwi o bichinho gosta Que gostoso Você quer mais? Quer mais sutinha? Qual será que você quer agora? Mamão Vamos dar o mamão Mamãozinho Que delícia Bom, pronto Já comi minha saladinha de frutas ali com a Chloe E agora vamos de câmera, meu povo Que é hora de cozinhar, né? Todos os anos eu tento, tento, tento fugir Mentira, gente, eu adoro É, mas esse ano dá tudo de boa, ó Veja bem, ano passado eu fiz não sei quantas ceias Ano retrasado não sei quantas ceias O dia da ceia mesmo, geralmente eu que faço E aí esse ano eu fiquei, ó Com salpicão Farofa As entradinhas E é praticamente isso Por quê? Os assados vão ser feitos lá no mercado Que tem forno grande E eles já tinham até esse serviço Então a gente mandou assar tudo lá Então é pouca coisa que eu tenho pra fazer, gente Tô bem de boa Aí amanhã eu vou lá pra minha cunhada Pra fazer a decor e tal Montar tudo Mas tá muito de boa Bem tranquilo Parte dos outros anos, ó E aí vamos começar pelo salpicão, né? Que é aquela receita da Rani, assim Tradicional De família Que eu amo E sempre faço do jeitinho dela Porque é maravilhoso Não tem o que tirar nem pôr Então bora lá Vamos começar a fazer Bom, primeira coisa Meu frango Um quilo e meio De peito de frango É... Isso aqui deve render Pra umas 15 pessoas, tá? Porque lembrando que Além do salpicão A gente não serve ele puro, tá? A gente serve em manése também Então super funciona Porque a pessoa não precisa pegar um toletão Mas confesso que eu fico feliz Quando sobra, viu? Porque isso aqui no dia seguinte É a melhor parte dele Por isso que eu já faço um dia antes Porque ele vai pegando ainda mais gosto E fica babado Ai, gente Cada vez que eu vou pegar as coisas aqui As coisas estão num lugar diferente Pera Ai, eu não vejo a hora de ir pra minha casinha Pra organizar tudo do meu jeito Enfim Ai, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho Eu tenho salsão aqui, ó Vou pegar um pouquinho de folha Pra colocar ali pra cozinhar Junto com o nosso frango Que ai já vai dar um gostinho Entendeu? Tirar umas que estão meio feias aqui Tá bom já Já vou até limpar ele É... Porque depois a gente vai usar só o talo Do nosso salsão Ah, inclusive tem uma história ótima, gente Peraí que eu já conto pra vocês E isso aqui dá muito gosto, viu? Se você quiser até congelar as folhas É que eu tô com meu freezer lotado Se o Marcelo abrir ali Pra guardar alguma coisa E encontrar folhas de salsão Eu vou ser uma pessoa morta Porque tá muito cheio o freezer já Ai, ai Pessoa que gosta de congelar tudo, né? Vocês também tem esse probleminha De congelar tudo? Então Acontece, acontece Prontinho Ai, meu povo Vamos colocar uns temperinhos também, né? Vou botar um pouquinho de sal Mas não vou exagerar nos temperos Porque eu não quero que ele tome O gosto de tudo, entendeu? Quero que dê pra sentir O sabor das outras coisas também Tá, vamos botar um pouquinho de pimenta Se quiser Pode colocar outros tipos de tempero, tá, meu povo? Fiquem à vontade Eu até comprei algumas coisinhas aqui Deixa eu ver o que que eu tenho Ah, isso é legal, ó Botar um pouquinho de alho desidratado Muito bom E aí vamos colocar água Pra cozinhar o frango Que a gente vai cozinhar esse frango aqui Na pressão elétrica E depois eu vou desfiar ele na batedeira Pra ficar bem prático Lembrando que Panela de pressão elétrica não precisa de muita água Então já tá ótimo Fechar E deixar 25 minutos 30, vai 30 minutinhos Resolvido E bora Que daqui a pouco a gente continua fazendo o resto das coisas Quando eu falo que vocês são terríveis Sabe o que acabou de chegar? Quem lembra quando eu comentei Que eu queria muito comprar Se valia a pena, se não valia a pena Uma chaleira elétrica pro AP Aí dona Marcia Hooper Que mora nos Estados Unidos Ela tava vindo pro Brasil Ela falou Você não compre Que eu vou te dar de presente E acabou de chegar A Marcia me mandou pelo correio Porque infelizmente Por conta da pandemia e tudo mais A gente não vai conseguir se encontrar Mas aí ela me mandou por Por correio Marcia Eu tô sem palavras pra agradecer É dessa Hampton Beach Que é uma marca muito boa Tem um nitro E gente Eu tô apaixonado, cara Agora eu vou poder deixar minha aguinha fervendo ali Maravilhosa Vou lá mostrar pro Marcelinho Que acabou de chegar Marcia, obrigado de coração Adorei Presentaço de Natal Um beijo pra você E da próxima vez que você vai pro Brasil Ou que eu for pros lados dos Estados Unidos A gente tem que se encontrar, hein Sem palavras pra agradecer Obrigado Amei o presente Bom, agora Vou dar uma Ai, caramba Eu virei o alho aqui A Regina acabou de limpar tudo Foi embora E eu tô fazendo tudo E ela não vem semana que vem Porque ela tirou férias Maravilhosa Aí Eu tô dando uma limpada Porque, ó Veio muito cheio de terra esse salsão Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou limpar todos E vou congelar Metade A outra metade Eu vou colocar também no freezer Que daí fica mais fácil de cortar Quando ele tá mais firminho Então eu vou separar aqui Aproveitei aqui enquanto o frango tá ali cozinhando também Já piquei salsinha e cebolinha Aí eu uso o que eu for usar fresco E depois eu congelo E dura bem Então já deixei aqui prontinho E agora vamos picar as coisas salpicão Bom, então, ó Já piquei aqui dois potes de palmito Como eu tô fazendo bastante quantidade, né E aí agora a maçã verde A maçã verde tem um trucão pra ela não escurecer, tá, gente? Tem que botar ela no limão Então você vai cortando E vai passando limão nela Pra ela não escurecer Eu vou mostrar aí pra vocês acelerado no vídeo Mas acho que vai dar pra entender Música 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 Bom, agora, gente O negócio é o seguinte Vou dar uma torradinha Nas nozes Pra ela ficar mais crocante E não ficar tão oleosa Então eu não vou colocar nada aqui na frigideira Só as nozes Mas acho que é pouco Vou pegar outra bandejinha E aí a gente vai dar uma torradinha nela Daí ela fica bem mais crocante Isso é uma coisa que o Honey não faz Falei que eu não modifiquei a receita Mas talvez você tenha dado uma modificada Assim, leve Pouca coisa Bobagem E aí a gente vai dando uma torradinha nela Porque você seca o óleo da Nut, né? Da semente E assim você consegue um resultado mais crocante Fica muito bom Se você for usar nozes Pra qualquer receita É interessante fazer isso Eu sei que às vezes bate uma preguicinha Mas o resultado é bem mais legal Principalmente porque vai colocar numa salada Fica incrível Gente, tá prontinho Torradinha Delícia Agora eu vou só deixar estrear um pouquinho Enquanto a gente lida com outros ingredientes ali Enquanto isso, ó Meu frango também já acabou Vou desligar da tomada Esperar de soltar É... A pressão Depois a gente bate Então por enquanto aqui temos o palmito A maçã verde Já vou colocar também as passas É... Pode ser as passas da sua preferência, tá? Se não gostar de passas Não coloca, gente Sei que muita gente tem preconceito Eu amo Vou usar as brancas Que eu acho que aqui ficam melhores Aí tá bom Delicinha Se você quiser, gente Uma dica também Coisa que Rani não faz Também não fiz Mas se você quiser Deixa elas de molho No rum No conhaque No vinho branco Que elas dão uma estufadinha Assim Ficam com um pouquinho do álcool Dá super um tchan Vou roubar um palmito Maravilhoso E ó, eu faço tudo a olho Não tem muita medida não Eu coloquei uma maçã Coloquei... Tem pouca pasta aqui Vou colocar mais Que aqui não deu nem Uma xícara E como é bastante, né? Tem um quilo e meio de frango ali Senão vai ficar Sumir as passas aqui Vamos dar mais uma mexida Ah, se quiser Se quiser não Já vamos fazer isso Ó, botar um pouquinho de azeite Que assim já vai dando Uma curtida, né? Pegando um pouquinho de costinho Olha que delícia Agora a gente tem que esperar O nosso frango Pra irmos Desfiar ele E colocar o resto dos ingredientes aqui Então enquanto isso Vou deixar ele descansando um pouquinho E o... A maionese E o creme de leite Eu só vou misturar amanhã, tá? Eu vou deixar A mistura aqui pronta E aí amanhã a gente coloca A maionese E o creme de leite Pra evitar de criar água Enfim Que aí é rapidinho De finalizar Já ficou no esquema Pra finalizar amanhã Mas aí você vai misturar É... Um pote de maionese Com uma lata de creme de leite Um pouquinho menos de um pote Vai Coloca aí umas Três colheronas de sopa Assim de maionese Se precisar de mais Você vai fazendo mais misturinha Mas mistura com creme de leite Que é pra ficar um pouco mais suave Não ficar Só maionese Entendeu? Ah, já podemos picar O nosso salsão também Enquanto o frango termina ali Então vamos picar o salsão E colocar ali Ó, eu tinha colocado Salsão Um pouquinho no freezer Porque ele tava muito molendo Ainda tá um pouco Mas deu uma melhorada Porque senão fica ruim de cortar Outra coisa, gente Que é bem a gosto, tá? Eu, particularmente Não sou muito fã Mas tem que ter Porque essa aqui é a graça Do salpicão, né? Como ele tá mole Eu não consigo nem fazer ele No mandolim Mas teria sido uma boa Pronto Cortei todo o salsão Três talinhos Mas já vamos colocar pra cá também E olha como vai ficando com uma cor Gente, fora que essas coisas tem um cheiro de Natal, né? É muito maravilhoso Eu amo Então, ó Botar todo o nosso salsão Mandei mensagem pra Rani Perguntando se ela vai fazer salpicão Porque é assim A tradição dela é o salpicão Não pode faltar E pra mim também é a mesma coisa, né? Porque eu cresci Comendo salpicão Conta pra mim Qual é a sua tradição de família Assim, da ceia Tirando as carnes, né? Que são sempre A não ser que seja uma receita muito diferentona Mas qual é o prato que Passou de geração pra geração Sempre tem isso, né? Então, agora Vou só esperar terminar de sair A pressão ali da panela Pra agenciar nosso franguinho Prontinho Já peguei aqui, ó Antes eu vou só colocar a pá Porque senão depois vai ficar ruim, né? Prontinho E aí eu vou pegar com a escumadeira Que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Tirar aqui as folhinhas Tá quente aqui só Uma outra vai ficar Porque tá muito quente isso aqui Vocês vão ver a mágica Que é a de ceia nessa batedeira, meu povo Em dois segundos tá de ceia de infrar Deixa eu pegar um trem aqui Pra me ajudar A habilidade tá meio fraca hoje Tá bom E aí vamos fechar aqui Estão preparados? E veja bem De ceadinho Olha que praticidade Eu amo Eu amo Mas tá bom Uma delícia E aí vamos colocar lá na nossa mistura Se bem que eu acho que eu tinha que deixar estriar um pouquinho, né? Ó, enquanto isso as nozes já estão frias Então vou jogá-las aqui E olha que maravilhosidade Vou pegar uma colher Isso vai ficar uma delícia, gente Do céu Bom Agora Vou botar isso aqui na geladeira um pouco Enquanto o frango esfria E Vou colocar vocês pra carregar Enquanto eu pico as coisas da farofa Bom, enquanto vocês estavam lá carregando Eu piquei três cebolas No meu manual aqui, ó Bastante cebola Três coisas de bacon Tem uns 200 gramas de bacon Fritei Aquela hora, né? Dei uma torrada na castanha Fritei, não Torrei a castanha de caju Damasco Tem uns 150 gramas aqui, ó Picadinho E aí vamos começar a fazer nossa farofa, então Nossa, gente Você sabe o que fazer Botar a câmera aqui na panela Deu saudade de fazer as coisas de seara Então eu vou colocar aqui, ó Primeiramente o bacon Pra fritar E liberar a gordura dele Que aí depois a gente vai tirar E vai fritar a cebola Nessa gordurinha Aliás, porque eu esqueci de picar alho Então a gente vai esperar o bacon Dar uma Soltada de gordura Vamos reservar ele Aqui vai levar um tempinho ainda Enquanto isso vou picar um alho, né? Esqueci do alho Bom, então O bacon já Deu aquela boa Daquela fritada Vou começar a retirá-los Vai demorar um pouquinho Pra gente poder vir com a cebola Isso vai deixar Um sabor Inigualável Essa gordurinha aqui É o puro Creme do milho verde Que delícia Aí vamos pegar a nossa cebola Tem bastante Tá vendo que a aguinha da cebola Já vai ajudando a soltar o fundo Aí o sabor, minha gente Fica uma loucura Vamos pegar mais cebola Que tinha um restinho ali Que não coube tudo no pote Se quiser parar por aqui Bacon e cebola Você já vai ter uma super farofa Deixa eu aumentar o fogo de novo E aí aqui A gente vai fazer aquele processo Bem parecido Com o da cebola Caramelizada Tá? Vamos deixar ela Murchar bem Liberar um pouquinho De doçura Pra gente continuar Com os outros ingredientes Então aqui Vamos contar aí Vai uns 15 minutinhos Pelo menos Então daqui a pouco eu volto Frango já esfriou aqui Meu povo Então Vou misturar Vou usar as mãos mesmo Pra misturar Olha que espetáculo É amanhã É só terminar de temperar E colocar A maionese E o creme de leite Bom Botei um pouquinho De azeite aqui Tava quase queimando Minha gente Minha cebola E aí vamos colocar Nosso alho Então alho Tem 5 dentinhos Que delim Já vou voltar com o bacon Um ponto dos migos Bacon e cebola Aí aqui eu tenho O damasco picadinho E peguei Umas 8 Azeitononas Pretas Que é só pra dar Um salgadinho Senão fica muito doce Né É bom dar essa balanceada Pra ficar um agridoce De respeito Ainda faltam as passas Mas olha a cor Dessa farofa Meu povo Fica muito Maravilhosa Valeu Agora vamos pegar Colocar as passas Brancas Que estavam ali Fáceis Pronto E vamos deixar Dar uma super refogada Pra pegar sabor De tudo Ó gente Aí antes de colocar A farinha Vou colocar um pouco De manteiga Que é pra Ir dando Uma fritadinha Esperar essa manteiga Derreter Se bobear Devia até ter posto Um pouco mais Mas acho que tá bom O polvo Vamos colocando A farinha Pode usar A da sua preferência Eu gosto de usar A farinha de milho Temperada Tá Mas se quiser usar Sem tempero Se quiser usar Farinha de mandioca Fica A vontade Deixar fritar um pouco Ah Já podemos colocar também Nossa castanha de caju Delicinha Também vai dar Um croque croque Aqui né E mais um Toque natalino Tem algumas Pimentas Biquinho Aqui também Não tenho muito Mas Já dá pra dar um gostinho Né Fora que dá um Vermelhinho aqui Fica um colorido Bonito Agora é só Deixar ela Fritar mais um Tiquito E a gente Já finaliza Aí eu vou Deixar ela esfriar Guardar E amanhã é só esquentar Bom então Vou finalizar aqui Com um cheiro verde Que delícia De farofinha E tá pronta Agora é só Deixar ela esfriar Um pouquinho Deixa eu dar uma provada Vai Aí Isso é insacional Aí a gente fez Uma massinha Aqui rapidinho Pra gente jantar E vou mostrar O que o Marcelinho Tá fazendo lá fora Churrasco Churrasco Na mini churrasqueira Eu tinha uns franguinhos Ali Congelados Espetindo Aí o Marcelinho Tá fazendo aqui Na churrasqueirinha Na pequenininha O que vai rolar aqui Vou fazer O brigadeirão do Natal Tão bom Natal Essa receita já é famosíssima Aqui no canal Vou deixar aí o link pra vocês Eu já sei até de código Tanto que eu faço Brigadeirão do namorado Eu ia fazer as torradas hoje Mas aí achei que não ia ser uma boa Porque elas vão estar molengas Pra amanhã, né Então eu vou deixar pra fazer amanhã Lamanando Com as forminhas Não sei se eu faço a grande Se eu faço a menor Ainda não decidi Mas amanhã eu decidi Isso aí Ou eu lavo cortadinho já Porque senão as crianças Vão querer minhas forminhas É, vamos lá Então Eu acho que eu vou cortar aqui Levar cortado o pão Tô fazendo a última coisa de hoje É o laminadinho de alho Com azeite Tipo um confizinho Só que o alho é frito Na verdade no azeite Que vai por cima do catupiry Então eu já vou deixar pronto Amanhã já lavo num potinho É só botar por cima Dá uma esquentadinha E fica top É só laminar o alho bem fininho Azeite E aí a hora que ele começar a dourar A gente desliga Deixa esfriar e guarda Ó, então finalizei O alho fica crispizinho Fica bem fritinho O azeite fica super saboroso E aí é só desenformar o catupiry E servir por cima Fica uma delícia Pra comer com torradinho Bom gente Vou encerrar os trabalhos por hoje Desculpa se a luz não estiver muito boa Mas já vou editar esse vídeo Pra deixar ele bonitinho Pra vocês Programado Pra amanhã Dia 24 E então já quero deixar tudo isso adiantado Bom, hoje é véspera de Natal Um Natal com certeza assim Muito doido Muito diferente de todos os outros Que a gente já teve Né, oportunidade de passar nessa vida Motivos pra agradecer Por estarmos aqui nesse Natal Porque, né, muitos não estão É, sei que muitas famílias devem estar Sentindo falta Com uma cadeira Duas, três vazias Mas eu quero deixar aqui o meu carinho Meu beijo E todo o meu amor Pra todas as pessoas Que estão assistindo aí do outro lado Se é uma noite feliz Ou não É, espero Meu maior presente Assim do Papai Noel Que em breve a gente tenha A nossa vida de volta E que tudo isso se normalize Quero desejar um Feliz Natal Pra cada um de vocês Obrigado pela companhia Obrigado por todo o companheirismo mesmo Durante todo esse ano 2020 foi um ano muito difícil Mas ao mesmo tempo Foi um ano que nos aproximou bastante Aqui no canal E isso foi uma coisa muito positiva Então, que venham muitos mais planos Que venham coisas incríveis em 2021 E o principal de tudo Como eu disse Que a gente tenha A nossa liberdade A nossa vida de volta Então, que vocês tenham Uma noite de Natal Abençoada Que seja feliz Na medida do possível É, né Com quem a gente pode estar perto Ou não Mas o importante É, tá aqui, ó O pensamento positivo E a certeza De que tudo isso vai acabar logo E que tudo vai melhorar Então, um Feliz Natal Pra todo mundo Uma noite incrível Juízo Se cuidem Se protejam E depois de amanhã A gente tá aqui de volta Tá bom? Mas o Natal finalizado Esse ano não foi tão Ativo, né Como os outros Mas, afinal de contas A gente tá falando De um ano atípico Pra todos, né Então é isso Um beijo E em breve Eu venho aqui E posto pra vocês Mais do Natal E tudo mais Combinado Fiquem bem Feliz Natal Tchau 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 Tchau